Ah, droga! O que foi? Nunca pego uma espaçonave, nunca, nunca pego nada! E que tal pedir comida chinesa? Sei lá, tudo bem. A gente pede chinês. Alô, dava pra... 5 milhões de toneladas de frango xadrez? Eu topo. É, 3 milhões de pastezinhos, uma porção de paqueca de cebolinha e... É de arroz frito. Sim, 5 milhões de toneladas de arroz frito. Dinheiro, cartão, vai ser... Peraí, a gente vai engolir assim que chegar aqui, não é? Mas é claro. Então é à vista. Vou descolar a transferência pra Estrela da Morte.